Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Elden Ring com o nosso personagem, o miserável Gênio, onde hoje vamos dar continuidade aqui à exploração de Liurnia, aqui é um lugar muito bom pra uma build igual a nossa, porque a gente tem muita coisa baseada em inteligência, que é uma área muito mágica do mapa, então tem muitos lugares que tem muitos itens mágicos, armas mágicas, equipamentos e tals, então é a primeira grande área do jogo onde você vai começar a achar as coisas boas aí. Eu confundi no último vídeo, eu falei que a gente precisava do negócio aqui, mas é verdade, é aqui ó, aqui é um lugar que chama Igreja dos Votos, e aqui tem um NPC muito interessante que vende umas magias, e eu acredito que a gente pode achar algo interessante pra gente lá, que é o nosso primeiro objetivo, então o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui primeiro, nessa graça, eu sei que aqui pra frente, eu não sei se eu já peguei, eu não sei se aqui do lado, acho que não, mas aqui perto tem uma semente, isso é algo que a gente precisa pra gente aumentar a nossa quantidade de pote, então deixa eu dar uma andada por aqui, ver se eu acho a semente, ali ó, ali ó, achei, achei galera, aqui ó, aqui temos uma sementinha dourada, falando em sementinha dourada, eu acho que eu vou aproveitar pra dar um pulo rápido, já que a gente já tá aqui, neste lugar aqui, lembra que a gente veio? A grande ponte, que eu falei que era um lugar bom pra farmar, tem uma coisa que eu esqueci de pegar aqui, que é muito importante, que é uma semente dourada, então, ali na frente, vou tentar dar uma acelerada aqui, tentar não morrer pra esses bichinhos, que esses bichinhos dão muito dano, mas ali ó, tá vendo uma arvorezinha ali? Então, ali temos uma sementinha dourada, deixa eu aproveitar pra pegar também, já que a gente já tá fazendo a run da sementinha dourada, beleza, já pegamos a sementinha dourada, podemos voltar, então pegamos duas sementinhas douradas, a gente já pegou mais uma no, naquele boss que a gente matou lá no castelo, e agora eu posso aumentar uma carga no frasco, ótimo, vamos distribuir as cargas, vou deixar 5, 4 por enquanto, a gente precisa de bastante mana nesse personagem, Então, tá, beleza, show de bola, então, agora que a gente pegou a semente dourada aqui, vamos partir pra esse local aqui, que tem uma graça também, e aí dali a gente vai pra igreja dos votos, muito bom, chegamos na graça aqui, olha que coisa incrível, exatamente no ponto que eu marquei no mapa, quer dizer, quase exatamente no ponto que eu marquei no mapa, daqui a gente vai pegar essa rota aqui ó, e a gente vai subir aqui em direção à igreja dos votos, se eu não me engano, aqui tem algo interessante também, que a gente consegue pegar um encantamento que é muito útil, pra quando a gente estiver em lugares de podridão, o grande problema dele é que a gente precisa de um pouquinho de fé, mas acho que 12 de fé é o suficiente pra usar esse encantamento, talvez com um pouquinho de fé, vale a pena a gente upar pra conseguir as coisas, pro lado de lá, tem uma torre, essa torre a gente vai explorar mais pra frente, mas ela é muito importante também pra uma das quests que a gente vai fazer no jogo, deixa eu continuar progredindo pra cá, aqui tem alguns inimigos, eu vou passar direto por eles, acho que não vale a pena lutar com ninguém agora, eu acho que o importante é a gente ir direto pra igreja dos votos agora, então deixa eu dar uma ignorada na galera aqui, aproveitar pra pegar essa graça aqui também, é, nesse acampamento aqui, bem de frente com a graça que tem esse encantamento, então vamos dar uma olhada, aqui sim eu vou ter que matar uns caras, ó, tem o... não vou nem dar muita chance pra essa galera aí beleza, eu preciso, eu preciso melhorar minha arma, cara, mas acho que a gente vai fazer isso hoje pior que eu falei isso no último vídeo também tá, deixa eu... ó, tem beleza, matei ela também deixa eu ver, a gente pega aqui é isso mesmo chama, limpe-me esse aqui é um encantamento que a gente limpa o... efeito de podridão isso vai ser bem útil mais pra frente, tá tem um monge vindo aqui esse monge de fogo é... ele é meio chatinho, meio fortinho também a vantagem é que ele não tem nenhum tipo de escudo, né, então vamos dar uma porrada nele vamos ver o que a gente não dropou uh, eu dropei a massa cintilante do monge, interessante uma arma nova aí pra gente, talvez, usar é que a gente pegou fogo estimula, viu beleza, a gente já pegou essa parte aqui, que é algo que eu falei que era importante vamos continuar subindo ali pra igreja dos votos deixa eu tirar essa marcação tem um carrinho ali que é meio chato vou tentar passar direto por ele tentar não me enganar nada nele vou passar pelas pedras aqui esse carro é chato, viu, cara então, se puder evitar eu aconselho vocês a evitarem esse cara aí nessa igreja dos votos também é legal eu dizer que, à noite, spawlum boss, que é um daqueles caçadores de sino ele é meio forte também, então eu não vou deixar pra matar agora, vou deixar pra matar depois mas o lance que a igreja dos votos é um lugar que a gente tem a gente consegue entregar alguns tomos pro NPC não só pra ele, pra Célia? acho que é o nome dela pra Célin, aquela NPC que fica lá onde tem a cabeça de abóbora lá que a gente matou também dá pra entregar esses livros mas eu prefiro entregar nesse cara aqui porque é um lugar a Célin, ela muda de lugar e esse cara aqui, pelo que eu sei, ele fica aqui o jogo inteiro então, aqui tem um item que eu não lembro o que é vamos abrir pra pegar hum, ferramenta de alfaiataria isso aqui é pra gente mexer nas nossas armaduras nesse lugar aqui também se eu não me engano, se você bate em algum NPC e tal eles vão começar a te bater e eles não param, tá? se você mata algum NPC tem alguns NPCs que não funcionam mas aqui você consegue, tipo, dar um reset no jogo e fazer todo mundo conversar contigo de novo e tal você precisa de uma água especial pra isso eu não devo ter mas é bom você saber que é aqui e esse aqui é o NPC que a gente tem que falar com ele ele tem bastante coisa de lore ele fala bastante coisa de história então eu vou dar uma lida nas coisas aqui que estão me interessando mas pro vídeo eu vou cortar legal, ele tem algumas coisas ele fala que aqui foi a igreja que o Radagon e a Renala se casaram mas depois o Radagon deixou a Renala aí e voltou pra capital da Tervor e pra casar com a Marika que é a deusa maior aqui do jogo ele fala que o Radagon tem um segredo também que tem uma estátua que mostra o lado podre do Radagon e que a Renala tá presa a galera se rebelou contra ela porque ela era diretora da academia também e ela tá presa na biblioteca essas informações mais importantes se você quiser saber mais aí teria que dar uma lida nos diálogos em si o que a gente pode fazer desse cara? ele tem feitiçaria pra gente e ele tem encantamento encantamento são magias normalmente baseadas em fé e feitiçaria são magias baseadas em inteligência que a gente quer ele tem a grande espada cariana que eu acho que é o que a gente já usa só que ela vai ser independente da nossa arma e aqui a gente tem o... que eu não sei, cara eu vou comprar esse negócio aqui que eu tô curioso pra saber eu não sei se vai ser útil outra coisa que ele tem aqui dá pra gente entregar os livros pra ele que livros são esses? a gente encontrou dois já a gente encontrou um lá no castelo do Godric naquela última salinha que a gente entrou na parte dos segredos que a gente usou a chave de pedra então a gente encontrou um desses e esse aqui a gente acabou de encontrar junto com aquele cavaleiro que a gente matou um pouco antes então a gente tem a pintura então esses dois livros aqui a gente pode entregar pra ele dou um, dou outro livro e ele vai liberar alguns encantamentos pra gente olha lá, ele liberou mais coisas ele liberou esses três encantamentos aqui ele tem que ficar arma seta afiada e lança de relâmpago e ele deu também a chama negra e a lâmina da chama negra esses encantamentos aqui são baseados a maioria em fé então não posso usar mas tudo bem tá liberado aqui quando eu quiser comprar eu volto aqui infelizmente ele não tem nada eu achei que ele ia dar uma magia mais forte pra mim eu não sei se essa magia que ele liberou ela é mais forte vamos testar vamos colocar de encantamento aqui vou colocar essa aqui espada do lobo e vamos ver o que ela faz ela é uma espada que ela vai na direção que eu tô mirando ou talvez ela vá em alguém vamos testar então nasceu um cara aqui atrás o seguinte eu vou mirar eu vou castar ela é meio lenta mas como eu sou um guerreiro também talvez seja interessante porque a gente não precisa que a magia pegue exatamente no momento que a gente casta tá ligado porque o que acontece ai ai eu posso ainda dar ataque físico nos nossos amigos aqui né deixa eu tomar cuidado que tem esse maluco aqui atrás de mim vou castar nele enquanto isso tá vamos não deixar esse cara esse cara é mais forte pelo jeito tem que pegar né mano é eu não sei se é uma boa não velho pela real as vezes não pega uh ai ai mano pegar mais graça de volta aqui eu vou meter o pé que não vale a pena entrar nessa treta então daqui até aqui é o que eu precisava explorar por enquanto tá ligado eu vou fazer o seguinte a partir de agora eu vou meter o pé pro outro lado do pântano eu vou voltar pra cá porque eu quero vir pra esse lado aqui a gente vai fazer algumas coisinhas importantes por causa do seguinte a gente tem que liberar esse mapa desse lado aqui o mapa que tá aqui pra cima e agora as coisas que eu quero tão pra lá eu vou vir pra cá aqui eu vou fazer um esquema pra gente descer aqui que eu já aprendi nos vídeos dos speedrunners da vida se a gente pular aqui pular aqui assim dá pra gente descer não tenta pular direto que você vai morrer tá ligado aí acontece a gente tá bem embaixo aqui a gente precisa vir pra cá vocês lembram do mapinha que a gente falou no último vídeo se a gente olhar aqui ó a gente tem o mapinha se a gente apertar um R aqui a gente consegue ver se você olhar o mapinha ele tá mostrando o seguinte a gente tem um castelão na parte direita superior e tem uma ilhazinha que tá marcada se você olhar o nosso mapa a gente tem um castelão aqui e do lado a gente tem uma ilhazinha que teoricamente é marcada vamos lá dar uma olhada nela pra ver o que tem um pouco antes de chegar na ilha numa ilha antes que eu não consigo mostrar no mapa aqui tem um lugar interessante se eu conseguir lembrar onde é certinho ali ali aqui tem uma arminha que era considerada uma das armas mais fortes do jogo até um tempo atrás até o último patch mas os caras eram uma nerfada na habilidade dela que é esse machado aqui de machadinha glacial ela tem o pisão de gelo e o pisão de gelo é uma das weapon art que é um movimento de arma uma das mais fortes que tem é uma boa arma para inteligência ela dá uma boa é um bom dano mas ele foi bem nerfado aí no último patch mas talvez ela seja uma arma que encaixa bem na minha build então a localização dele é mais ou menos aqui nessa região a gente pegou uma graça aqui e a ilha que a gente quer em questão é aquela ilha da frente já vou dar um spoiler pra vocês aqui toma cuidado o fogão aqui é louco porque tem um amigo deitado ali parece uma pedra não sei se vocês estão vendo bem na minha frente mas não é uma pedra é um dragãozão e eu provavelmente não vou enfrentar ele agora eu só vou pegar a chave que é a chave da academia e eu vou meter o pé cara que eu não tô afim de enfrentar você não agora não mano mas o fax não dá pra matar o dragão? provavelmente dá dá pra matar qualquer bicho em qualquer nível aqui mas não é uma não é uma briga que eu quero enfrentar agora eu quero matar os dragões mas não agora vou aproveitar daqui mesmo em vez de a gente ir pra lá eu vou andar pra cá assim porque ali do lado se você olhar tá vendo que é um lugar meio baixada ali é a parte oeste de Liúnia e essa parte oeste vai ter um monte de coisa interessante pra gente inclusive uma espada que é o que eu vou buscar agora primeiro eu vou ter eu tenho uma espada um escudo tem várias coisas interessantes subindo aqui logo depois do da entrada do pantalonê a gente tem uma graça já isso é bem importante de pegar então eu peguei a graça ela fica aqui mais ou menos a gente vai continuar subindo pro norte ali na frente logo depois dessa graça aqui já tem umas água-vivas vermelhas ali tem um dos melhores escudos que eu já vi nesse jogo é um escudo da água-viva além dele ser bem estiloso na minha opinião ele é um escudo grande e ele é leve então ele tem muitas características boas pra gente toma cuidado que as águas-vivas vão te atacar e o escudo tá aqui ó deixa eu já meter o pé a gente pegou a gente pegou o escudo de água-viva qual que é a vantagem desse escudo a vantagem desse escudo que esse escudo cara eu vou voltar pra graça velho eu já falo do escudo pra vocês então como eu tava dizendo a vantagem desse escudo é que ele é um escudo relativamente leve então é que a gente colocar ele a gente fica pesado mas vamos lá só pra mostrar ele é um escudo maneiraço tá vendo ele é grande então ele tem uma defesa boa e ele tem um movimento que ele faz isso aqui ele fica vermelho e quando ele tá vermelho a gente fica com um ataque maior então eu acho que é um escudo que combina com o estilo do personagem que a gente tá querendo criar que é um personagem que ele é um lutador meio místico e esse escudo é meio místico entendeu então eu vou vou deixar ele com uma arma secundária e por enquanto não dá pra usar porque eu não tenho cargo suficiente pra isso mas espero que em breve eu consiga usar ele eu vou ficar com esse escudinho eu não sou um cara muito que gosta de muito usar escudo mas se de repente eu precisar de um escudo eu tenho ele em mãos agora eu vou passar direto pelas aguas vivas tem o acampamento ali na frente eu vou dar uma ignorada no acampamento também que depois desse acampamento tem um comboio e esse comboio me interessa bastante então aqui o acampamento vocês vão ver alguns itens por aí pega o que dá pra pegar mas não encana muito o que tá me interessando mesmo é esse comboio eu vou tentar atirar os caras de perto aqui eu vou tentar dar uma limpada porque nesse comboio tem uma arma que eu acho que vai ser uma das armas melhores pra mim usar nessa minha build então deixa eu deixa eu matar esse maguinho aqui a gente vai ter que enfrentar toda essa galera aqui agora é, vai dar um trabalhinho mano maguinho chatão velho deixa eu matar esse maguinho aqui tomar cuidado que esses caras tão dando bastante dano e tem bastante cara é, não deu não morri cara morri pro cachorro velho maldito cachorro velho cachorro é o negócio mais roubado que tem nesse jogo tá, eu vou ter que ir mais com calma tá ligado falar uma coisa viu cara magia é um negócio roubado porque tipo assim você consegue irritar o cara e ele não chama atenção dos caras do lado tá ligado então é uma boa só que aquele cara ali do lado vai me dar dor de cabeça ah velho você veio né vem não vem não quero falar contigo não, não agora vamos ver se ele me ignora tá, ele me ignorou ótimo vamos tentar matar esse maguinho aqui tá vendo o cavaleiro praticamente me ignora tá vendo ele só agora tá coisa porque ele tá tomando hit ele me viu outro cavaleiro lá tá tá me vendo de novo eu acho que eu vou ter que matar esse cara mesmo não vai ter jeito não vamos 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 pra cima vai vai ser uma briga um pouquinho complicada pra mim não pra ele na real essa magia que ele tem das espadas carianas é um negócio bem roubado velho se eu consigo olha lá as espadinhas maldita espadinha né velho tá não vou conseguir acertar ele eu tô quase a magia então batata pulou pulou do cavalo mesmo no chão esse cara é maldito velho ele é tipo aquele cavaleiro que a gente vê em todo o outro lá só que ele é com lança puxa com lança parece que é pior tá ligado ele tem magia ainda esse maldito tem magia safada ainda tá faltou um hit só velho beleza quase que deu ruim não tem mais nada ah beleza recuperou meus potes que ótimo podia ter dropado uma armadurinha pra nós né velho na moral não dropou nada tudo bem não tem problema vou pegar nosso cavalinho de novo aqui já matou grande parte da galera só que eu ainda tenho que lidar com gigantes além de tudo vamos dar uma ignorada daqueles caras vamos tentar pegar o negócio sem precisar do não precisa matar os gigantes cara talvez eu consiga porque pelo menos um dos gigantes vou ter que derrubar não tem jeito vamos pegar lá na magia aqui não quero me arriscar agora o gigante o gigante baixou se ele baixou a carruagem parou se a carruagem parou eu consigo pegar então tá bom que era o objetivo pouquinho sofrido mas estamos aqui a espada do cavaleiro cariano qual que é a vantagem dessa espada do cavaleiro cariano primeiro ela é uma espada curta que é algo que eu tava procurando ela é mais rápida pra atacar ela também tem a grandeza cariana acho que até um pouco mais forte que eu tenho na outra espada ela escala com inteligência também e a grande vantagem dela na minha opinião é que a gente não usa a pedra única comum pra isso a gente vai usar uma pedrinha que é a pedra sombria e a gente já tem a pedra 1 e 2 e tipo assim pra gente ter nível 1 e 2 numa arma dessa é muito mais forte do que uma arma nível 2 da outra porque a outra arma comum que dá pra gente colocar aquelas weapon art aquelas coisas que a gente coloca essa aqui não dá se você ver nem tem um slotzinho ali do lado essa aqui só vai até mais 10 a outra vai até mais 25 então mais 2 é melhor do que o mais 2 da outra a minha espada tá mais 3 eu sei que eu consegui colocar mais 2 mas eu vou dar uma agilizada nisso ainda eu vou fazer o seguinte eu vou continuar andando nessa direção aqui eu não lembro se tem mais alguma graça pra cá eu não quero enfrentar esse bicho esse bicho é muito forte tem uma graça aqui o mapa dessa região tá por aqui tá aqui o mapa tá aqui tá aqui do lado tá aqui a gente já pega o mapa de Lyonia do leste vai abrir um pedaço gigantesco do mapa e se a gente continuar nesse lugar aqui a gente vai continuar avançando pra cá aqui no fundo desse lugar tem uma parede visível e tem uma outra graça e tem nosso amigo ferreiro brabo aqui que é o Iji vamos trocar uma ideia com ele ele fala que é um ferreiro que trabalhava com a realeza cariana e ele vende algumas coisas pra gente inclusive ele vende aqui a pedra da forja sombria nível 3 por 4 mil runas é meio caro a gente deve achar essa pedra sombria por aí então eu não vou pegar ela mas eu posso usar aqui o Iji pra fortalecer minhas armas a gente vai colocar nível 1 e nível 2 o Iji ele vende até a nível 4 então a gente tem nível a 1 e a 2 ele vende infinito então você pode colocar qualquer arma que se você quiser já a 1 e 2 tranquilamente a 3 e a 4 ele só vende 3 de cada então você tem 3 armas pra upar entendeu tirando as que você consegue achar eu na sinceridade eu nunca cheguei a comprar eu vou comprar uma agora que eu vou meter nível 3 essa aqui mesmo tá nada porque essa minha espada nível 3 é muito melhor do que a minha outra espada nível 3 se você dá uma olhada a gente tá com 126 mais 126 de ataque e essa aqui tem 117 mais 117 mas considerando que essa espada aqui é uma espada grande muito mais lenta que a minha então essa aqui acaba sendo muito melhor porque a gente consegue bater muito mais vezes sem se arriscar tanto então vale bem a pena vamos aproveitar pra fazer só mais uma coisa aqui em relação a esse leste de liurne oeste de liurne agora tem um lugar muito interessante pra gente ir só que pra isso a gente vai ter que vir mais ou menos até aqui e pra vir até aqui eu vou ter que vir daqui pegar algumas graças aqui no meio aqui tem uma graça aqui tem outra graça se não me engano e dessa graça aqui a gente vai andar essa parte do mapa que a gente vê é uma parte superior a gente vai entrar por baixo dessa parte vai ter um lagão de podridão podridão ou veneno agora eu não lembro a gente vai chegar até aqui mais ou menos eu vou mostrar em parte rápida pra vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí beleza peguei aqui peguei aqui a graça do vilarejo dos albináuricos que é esse lugar aqui ó vilarejo dos albináuricos é aqui que a gente quer ir mesmo aqui a gente vai pegar uma armadura bem interessante na verdade aqui a gente vai pegar metade do amuleto que vai liberar um vai trigar uma um evento que vai liberar uma armadura bem interessante pra gente vou precisar matar esse cara aqui que é chatinho de matar porque ele bota fogo de um monte olha a diferença da espada mano ah ele bota também esse safado interessante tá morto deixa eu aproveitar dar uma potada aqui queria uma magia mais forte mas por enquanto nada mas eu tenho certeza que no próximo lugar que a gente for vai ter a gente vai quebrar esse vaso aqui vai ter um IPC interessante escondido aí a gente vai conversar com ele até exaurir as coisas dele e beleza no final ele me dá esse medalhão da árvore sacra parte direita o que eu vou fazer depois disso a gente vai dar um TP até a mesa redonda e quando a gente chegar aqui vai acontecer algo interessante vai tá tudo escuro e vai vir um cara atacar a gente toma cuidado que o bicho é brabo ó esse cara aí ó o menino esqueleto caraca mano brabo hein a gente só vai ter como metade do nosso spot então toma cuidado deixa eu tentar ficar longe dele beleza deu bom deu bom conseguimos eliminar ele aqui e a gente vai voltar pra graça pra nossa mesa redonda normal pra quem não sabe quem é esse maldito aí esse cara o cara que caiu encostado aqui do lado e olha o que acontece agora ele não tá mais aqui e olha o que tem aqui a armadura dele é moleque e com essa armadura qual que é a vantagem dela é uma armadura bem mais leve que a gente tá usando e ela tem uma boa defesa tá então teoricamente a gente pode usar ela por completo a gente fica maneiraço eu não vou tirar meu chapéuzinho vermelho ainda se quiser dá pra tirar o chapéuzinho vermelho também equipar a cabeça a gente vai aparecer na caverona e talvez a gente consiga até usar o escudo a partir de agora não a gente continua ficando pesado ainda mas tudo bem é uma armadura boa cara é uma armadura boa mas eu ainda acho que eu vou deixar o talvez com esse cara a gente consiga usar o escudo não o escudo ainda é pesado demais mas a gente vai ficar assim meio destoante nosso véu bonitinho e o resto meio podre mas eu vou falar pra vocês que essa armadura a gente vai usar há pouco tempo garanto pra vocês que em breve a gente vai achar uma armadura melhor mas por enquanto é isso achamos aqui a esparacariana e a armadura de caveira nesse vídeo espero que você tenha gostado de mais um vídeo se você gostou como sempre não se esquece de deixar o like não se esquece de compartilhar no próximo vídeo a gente vai explorar aqui a mansão de Caria e aqui é um lugar que tem muita coisa boa e é isso vou ficando por aqui um grande abraço valeu valeu fui e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma